E daí eu chamei ela pra tocar Começamos a trocar ideia Ficamos bem próximos e tal E ela foi vendo Eu tinha um caderninho cheio de música Ela ficou enlouquecida com as músicas Daí eu mostrei o Segundo Sol Daí ela falou Eu vou gravar Eu tinha um disco solo pra fazer Não, essa música é especial Eu preciso dela Não, 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 vou gravar Só que ela me convidou Pra produzir o disco dela Ou com você o meu mundo ficaria completo Então Enfim, ela gravou muito Ela queria inclusive esse disco Ela queria gravar um disco só com músicas minhas Daí eu falei, não, você não faz isso Porque a Cássia tinha gravado um disco Só com músicas do Cazuza E eu como produtor falei Bicho, esse é o momento que você tem que mostrar O seu talento Porque a Cássia Velho manjava muito Ela tinha um conhecimento musical Extraordinário Um gosto muito